Não rapaz, hoje eu vim fazer uma caminhada, eu tô virando youtuber Olha gente, ó doutor E por ato do capeta, ó o que é que eu achei Outra macumba, olha Olha, olha Com uma uvinha Uma uvinha bem docinha Logo eu, que tô querendo ficar fitness Outra aqui ó Outra uvinha Pode ser macumba, agora Eu acho que Isso aqui foi feito pra mim Vai ficar Fitness Ovinha aqui embaixo Não vou comer duas outras não As moscas tá em cima Esse povo faz isso aqui, vai ficar aviçando Vamos acabar mais uma vez, né Olha o que é que tem dentro Aqui ó Abacaxi Mamão Maçã Banana Melancia Tá pesada É um monte de coisa Deixa eu ver isso aqui Com pimenta, farinha Com paima de banana Com pimenta Vamos desmochar Vamos desmochar essa outra paima de banana Com uma flor E aí E aí E aí E aí